Amigos, boa noite a todos. Mais uma vez estou aqui para engrandecer o nome do Senhor. Senhor Deus que nos criou, que nos salvou, que nos orientou, que nos formou para a glória do Teu nome. E nesta noite eu quero deixar para você uma palavra do Senhor que diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Quando o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele veio para acabar com a sua vida, com a minha vida, com a nossa alegria. E ele não nos traz paz. Quantas famílias estão sofrendo hoje por causa do uso das drogas, por causa da separação dos pais? Os filhos estão sofrendo. Muitas coisas têm acontecido no mundo para a destruição da família, destruição dos filhos. Quantas crianças hoje passando por muitas dificuldades no aprendizado, na escola, porque a família está destruída. O diabo entrou na família para destruir. Vivemos em um mundo conturbado, outras pessoas não têm amor um pelo outro, não querem saber o que se passa, não querem saber do outro, não querem compartilhar, não querem dividir, não querem amar. Nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor quando diz que o Senhor Deus, ao contrário do diabo, veio nos dar vida e vida em abundância. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Nessa noite, você que está passando por dificuldade, está passando por problemas de drogas, vícios na sua casa, separação, sofrimento com os filhos, não sabe o que fazer, está desesperado, creia, entregue a sua vida a Deus, entregue a sua vida a Jesus, porque nele há esperança. A vida que Ele tem para você é vida em abundância. Tudo isso que você passa não vem de Deus, não. Ele permite, mas é o diabo que proporciona. Não deixe que Ele tome conta da sua vida. Um vício fazer parte da sua vida para te destruir, Deus te fez por completo para você ser construído e não destruído. Levante sua cabeça, tome posse da promessa, tome posse da promessa do Senhor. Aceite a vida que Deus tem para você, vida em abundância, vida saudável, vida livre, andar de cabeça erguida, vivendo uma vida tranquila, deixe de lado todo o pecado. O diabo vem matar, roubar e destruir. Ele não quer ver alegria no seu rosto, não quer ver o seu sorriso, não quer ver você alegre. Ele usa pessoas para te destruir, pessoas que dizem que é seu amigo, para acabar com você. Mas ergue a sua cabeça, olhe para o alto, olhe para o alvo, olhe para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Viva a vida com Ele, largue tudo, as coisas ruins, deixa para trás, isso é fardo, é peso, é para destruir. O fardo de Deus é leve, aliás nem fardo tem, Ele já levou todas as nossas dores naquela cruz. Quando Ele veio nos dar vida, é vida em abundância, vida saudável, vida feliz. Entrega a sua vida a Jesus. Mais uma vez eu te convido, em mais um dia, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Viva uma vida tranquila com Ele, uma vida diferente, de paz, de amor, tranquilidade, esperança. Jesus te ama, Jesus te ama e eu também. Tenha uma ótima noite. Amanhã nos vemos outra vez. Tchau. 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 Obrigado.